Tudo certo para o nosso casamento Tanta gente na igreja esperar O relógio já marcava cinco horas Muita gente indo embora E ela nada de chegar Foi aí que alguém veio me avisar Vejam só como um castelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade ela foi sentada atrás Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Tudo certo para o nosso casamento Tanta gente na igreja esperar O relógio O relógio já marcava cinco horas Muita gente indo embora E ela nada de chegar Foi aí que alguém veio me avisar Vejam só como um castelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade ela foi sentada atrás Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro Que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro Que destino traiçoeiro Me disseram que ela foi vista com outro Um fuscão preto Peracida de arrodar Investida igual a doma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade Me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto Desmanchando de amor Desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito O meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito O meu castelo tão bonito Armei o marapuca Na beira da estrada Pra pegar moça bonita E também mulher casada Armei o marapuca Armei o marapuca Na beira da estrada Pra pegar moça bonita E também mulher casada Quem é Quem é Quem é Quem é Que vive nesse mundo Sem dinheiro e sem mulher A primeira vez A primeira vez que a arapuca Desarmou Eu fui pra lá correndo Pra ver o que ela pegou A primeira vez que a arapuca Desarmou Eu fui pra lá correndo Pra ver o que ela pegou 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 Uma moça bonita Que meu coração Me amou Que meu coração Picktinho Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher A segunda vez Carapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A segunda vez Carapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Um baita do negrão que meu coração gelou Armei o Marapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei o Marapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei o Marapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul Minha charrete só me dá satisfação A cada dia que passa é uma nova emoção E quando eu passo na praça toco a buzina Ouço os gritos das meninas, todas querem passear I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul Capota azul, o cavalo enfeitado Tem toca-fitas, tem rádio, lindas luzes no painel É do solar, roda cromada, pneu largo Tem peixes até cigarro Para quem quiser usar I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul Minha charrete com a capota abaixada Tô seguindo pela estrada Tô correndo sem parar Sempre que estou nela Sempre que estou nela me sinto feliz Ela é tudo o que eu quis Parece que estou no céu I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you, I love you I love you, I love you Todo mundo quer carona na minha charrete azul I love you Mula Preta Mula Preta Mula Preta Mula Preta Mula Preta Ela é surda de um ouvido e sofre do coração Mula Preta Mula Preta Mula Preta Mula Preta Mula Preta Ai, 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 mula preta Oi lá, oi lá, oi lá Qual malvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Eu pego no copo e dali não saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar é que eu dou trabalho Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pro caminho, venho troficando Chifrando os barrancos, venho cambedeando E no lugar que eu caio já fico roncando Oi lá, oi lá, oi lá A mulher me disse, ela me falou Larga de beber, peço por favor Brousa de mulher, nunca dei valor Bebo com sol quente pra esfriar o calor E bebo de noite pra fazer sua dor Cada vez que eu caio, caio diferente Ameaço pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou de corrupção, vou diretamente Mas sendo de pinga eu caio contente Oi lá, oi lá, oi lá Pego o garrafão e já balancei Que é pra mod ver que tá mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro golo e chego em pé no meio No segundo trago é que eu desfazei E eu bebo pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Eu bebo no copo, bebo na fichesa Bebo temperada com travo e canela Seja qualquer tempo vai pinza na goela Oi lá, oi lá, oi lá Eu fui numa festa no Rio Tietê Eu lá fui chegando ao amanhecer Lá me deram pinga pra me beber Lá me deram pinga pra me beber Lá me deram pinga pra me beber Tava sem ferver Eu bebi demais e fiquei mamado Eu caí no chão e fiquei deitado E eu fui pra casa do braço dado Eu fui pra casa do braço dado Eu fui arrastado por dois soldados Muito obrigado Oi lá, oi lá, oi lá O verde da minha terra em pé da gosto vê É pura mansidão O baile lá na porta da minha tafera que Lá pra perto das bandas do Ribeirão Não é que é bom O verde da minha terra em pé da gosto vê É pura mansidão O baile lá na porta da minha tafera que Lá pra perto das bandas do Ribeirão Tem um tal de capim gordura Tem um tal de capim gordura, oi lá Que é danado de ruim, praga pra crescer Eu nunca vi assim Nesse tal de capim gordura, oi lá Tem fria pra mim, réis Cada doceirão tem pra mais de dez O verde da minha terra em pé da gosto vê É pura mansidão O baile lá na porta da minha tafera que Lá pra perto das bandas do Ribeirão Não é que é bom O verde da minha terra em pé da gosto vê É pura mansidão O baile lá na porta da minha tafera que Lá pra perto das bandas do Ribeirão Tem um tal de capim gordura, oi lá Que é danado de ruim, praga pra crescer Eu nunca vi assim nesse tal de capim gordura, oi lá Tem fria pra mim rege, cada doceirão tem pra mais de dez Tem um tal de capim gordura, oi lá Que é danado de ruim, paga pra crescer Eu nunca vi assim nesse tal de capim gordura, oi lá Tem fria pra mim rege, cada doceirão tem pra mais de dez Tem um tal de capim gordura, oi lá Que é danado de ruim, paga pra crescer Eu nunca vi assim nesse tal de capim gordura, oi lá Tem fria pra mim rege, cada doceirão tem pra mais de dez Tem um tal de capim gordura, oi lá Que é danado de ruim, paga pra crescer Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Vou embora pra bem longe, aqui não posso ficar Vivendo pertinho dela, minha vida é só chorar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Você diz que bala mata, bala não mata ninguém A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Quanto mais tu me despreza A dor no meu peito inflama Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me ama Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Quanto mais tu me despreza A dor no meu peito inflama Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me ama Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, acaba de me matar Eu preciso partir Assim já decidi Pois ficar é pior Eu queria ficar Mas não posso lhe dar O mundo melhor És uma aventureira E não foi a primeira Que eu conheci Entre os meus amores Já passei de sabores Mas nunca sofri Aguenta, coração Não adianta chorar Aguenta, coração O mundo vai me ensinar Aguenta, coração Que a vida não é só carinho Aguenta, coração E aprenda Ainda viver sozinho Aguenta, coração Não adianta chorar Não adianta chorar Aguenta, coração O mundo vai me ensinar O mundo vai me ensinar Aguenta, coração Aguenta, coração Que a vida não é só carinho Aguenta, coração E aprenda, coração Que a vida não é só carinho Aguenta, coração Aguenta, coração Aguenta, coração Abre a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado E você me desprezou Eu já fiz um jura Amoramento De nunca mais ter amor Pra viver pena chorando Pra todo lugar que eu vou Quem cantar seu mal espanta Chorando será pior Do amor que vai e volta A volta sempre é melhor Chora viola e sanfona Chora triste o violão Se o que é madeira chora Que dirá meu coração Abre a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Eu sou aquele desprezado Que você me desprezou Que você me desprezou Abre a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado E você me desprezou Nesta longa estrada da vida Vou correndo Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Meu bem eu queria Que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos Alguns objetos Que na despedida você não levou O batom usado Caído no canto da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem aceito A luz do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro Por que no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver Dois copos Vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite Em que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu vou chorar Devolvo o vestido branco Que eu lhe dei Devolvo Devolvo a aliança de ouro Que eu comprei Devolvo as cartas Dizendo Que em minha vida Eu sempre te amei Devolvo a fotografia Que ao seu lado tirei Devolvo a corrente de ouro Devolvo a corrente de ouro Que em seu pescoço Eu coloquei Devolvo o vestido branco Que eu lhe dei Eu vou chorar Eu vou chorar Do pranto que eu chorei Meu Deus Como sofre um homem Apaixonado Que na hora sagrada Da igreja Da igreja Foi deixado Não vou mais ficar Com a casa bonita Que eu lhe comprei Devolvo o vestido branco Que eu lhe dei Eu vou chorar 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 Como é que eu posso ser feliz em minha vida? Vivendo ausente da mulher que mais amei Com tristeza hoje recordo a despedida Daquela ingrata com quem eu tanto sonhei E sozinho hoje eu entro no meu quarto Lembrando dela eu me ponho a chorar O meu consolo é beijar o seu retrato Enquanto outros o seu rosto vão beijar O meu consolo é beijar o seu retrato Enquanto outros o seu rosto vão beijar Ela tem tudo o que sonhava neste mundo O seu desejo era viver na liberdade Dando em meu peito este golpe tão profundo Deixando em mim a cicatriz da falsidade Veja a aliança que ela ainda traz no dedo Foi recebida com amor frente ao altar A lei divina foi pra ela um brinquedo Indo pra lama destruindo o próprio lar A lei divina foi pra ela um brinquedo Indo pra lama destruindo o próprio lar Hoje ela vive de boêmios rodeada Trocando abraços por um copo de bebida Todos se afastam quando chega a madrugada Fica sozinha mal dizendo a própria vida Nem o seu rosto não esconde mais a mágoa Olha a aliança que é o espelho do passado Chama meu nome com os olhos rasos d'água E pouco a pouco vai pagando o seu pecado Chama meu nome com os olhos rasos d'água E pouco a pouco vai pagando o seu pecado Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Nós fumo tocar uma festa Fui eu e os meus mais chegados Fumo cobrando barato Cobramos dois mil cruzados Fumo aplaudido de pé Por aquele povo inteiro No fim do nosso trabalho Nós fumo buscar o dinheiro Fumo avisado que o homem Era um grande caloteiro Fumo passado pra trás Pelo maldito festeiro Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Nós fumo, é o fumo, é o fumo Viver vida diferente Fumo direto pro hotel Mi pra vesti roupa decente Fumo tirando as botinas Fumo ficando pra frente Fumo passear na cidade Fumo ver alguns parentes No fim do dia nós fumo Paga hotel pro gerente E aí que nós fumo vê Que tinham roubado a gente Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Nós fumo pra rádio grande Botar nossa vida em plumo Arrumamos patrocínio do cigarro Novo rumo Falei com meus companheiros O compromisso eu assumo Como falar com o gerente O seu Alberto Perfumo Saber do nosso ordenado Quiseram pagar com fumo Quando nós soubemos disso Nós empirremos e não fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida É o fumo, é o fumo, é o fumo Quem tá acabando com a nossa vida é o fumo É o fumo Domingo de tardezinha vi uma coisa interessante Vinte e cinco formiguinhas carregando um elefante E o bicho de sentimento enforcou-se num barbante Vinha a mais de vinte metros a tromba desse elefante Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Isso é verdade Eu tava pescando peixe embaixo de um pé de empila Peguei duzentos dourados e quatrocentas traíras Ainda me escapou um peixe, todo mundo se admira Cozando da minha cara, dizendo que isso é mentira Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Isso é verdade Fui fazer uma caçada Fui fazer uma caçada, me lembro, quase desmaio Pois só de um tiro que eu dei, matei trinta papagaios Eu juro que isto é verdade, isto foi no mês de maio A bala veio de volta e matou meu cavalo, vai Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abraço essa cintura de pilão Fico frio, arrepiado, quase morro de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito pros cochichos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abraço essa cintura de pilão Fico frio, arrepiado, quase morro de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito pros cochichos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, 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 vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Esta noite sonhando contigo Eu sonhava que tu me deixavas Me trocavas por outra pessoa Que ao meu lado não eras feliz Tão bonita vestida de branco E dançavas feliz em seus braços Dando voltas e voltas e voltas Cada vez mais distante de mim Eu gritava chorando de pena E pensando que tu me escutavas Porém tu não podias me ouvir Quando eu te chamava assim Bailarina, bailarina, não se vá Não se vá, pois eu não quero te perder Bailarina, bailarina, não se vá Se eu ficar sem teu carinho Irei morrer Bailarina, bailarina, não se vá Não se vá, pois eu não quero te perder Bailarina, bailarina, não se vá Se eu ficar sem teu carinho Tu não sabes o quanto sofri Ao sentir meu amor esquecido Acordando, pensei em ser verdade O teu corpo não vi junto a mim Em desespero Em desespero sai pela noite Esperando que chegue a seu dia Pra poder te abraçar novamente E dizer com meu coração Bailarina, bailarina, não se vá Não se vá, pois eu não quero te perder Bailarina, 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 não se vá Bailarina, bailarina, não se vá Não se vá, pois eu não quero te perder Bailarina, 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 não se vá Se eu ficar sem teu carinho Irei morrer Bailarina, 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 não se vá Triste Eu serei sempre triste Por que não existe Quem me faça entender Qual O motivo que eu dei Onde foi que eu errei Pra você me deixar Só Que tristeza tão grande Que inverno constante Tá no meu coração Só Você sabe por que Eu estou sempre triste É preciso saber Só você É quem pode dizer Por que eu sou sempre triste Por que não existe Quem me faça entender Triste Eu serei sempre triste Por que não existe Quem me faça entender Qual O motivo que eu dei Onde foi que eu errei Pra você me deixar Só Que tristeza tão grande Que inverno constante Tá no meu coração Só Você sabe por que Eu estou sempre triste Eu estou sempre triste É preciso saber Por que eu sou sempre triste É quem pode dizer Por que eu sou sempre triste Por que não existe Quem me faça entender Eu sou sempre Eu sou sempre Esta é a última noite Eu sou sempre Eu sou sempre Sei Sei Não sou Homem dos teus sonhos Não sou Aquele Que você sempre Esperou Sou Mesmo Cigano Sem destino O que eu tenho Para dar É só O amor Eu vivo Procurando Aventura Hoje eu chego Amanhã Mesmo Eu vou Não tenho Destino Eu não tenho Lá Eu sou Um cigano Eu só sei Amar Não tenho Destino Eu não tenho Eu sou um cigano Eu só sei Amar Esta é a última noite Eu me encontro Eu me encontro Com você Sei Não sou Homem dos teus sonhos Não sou Aquele Que você Sempre Esperou Sou Mesmo Cigano Sem destino O que eu tenho Para dar É só O amor Eu vivo Procurando Aventura Hoje eu chego Eu não tenho Lá Eu estou Cigano Eu só sei Amar Eu tenho Eu estou